Estou aqui, Cigano Basile, para homenagear este homem tão importante na vida de uma mulher chamada Lidia Samos, que está aqui atrás, e é Nino, Nino, ele é pequeno, não cabe na câmera. Nino, me fala uma coisa, o que é que você sentiu, Nino, por essa homenagem? Estou muito emocionado, deixe-vos todos uma boa noite, estou muito feliz com meus amigos, com esta senha, e eu posso dizer que no próximo ano gostaria muito de convidá-los a comparecer a meu cumpelhaños em Madrid, se Deus quiser. Obrigada, senhores, boa noite. Agora eu queria terminar, se ele gostou, se ele gostou, pode contratar, que está certo, a companhia de papá. 55495648, corta a Lidia! Quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar.